Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez estou trazendo o Final Fantasy Agito aqui pro canal Sim, estou jogando aqui no meu iPhone e obviamente o game está em japonês Porque até agora ele só tem a versão japonesa A Square, porém, já anunciou que vai ter uma versão aqui pro ocidente Mas enfim, eles devem dar mais detalhes na Tokyo Game Show, cara Eu tô com uma dificuldade de subir essas escadas aqui que vocês não tem noção Vamos lá, eu vou conseguir Vai Sobe, cara Tá, acho que não é pra eu subir, né? Beleza, né? Valeu o jogo E enfim, essa é uma nova série que eu quero trazer pro canal Que eu vou pegar alguns RPGs em japonês e trazer aqui pra vocês Porque eu acho que vai ser muito interessante, até rimou isso, né cara? Que coisa bizarra Bom, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo Mas o game me parece ser um MMO, tá certo? Eu não peguei logo desde o início Porque, cara, eu não sei, ele teve muita atualização e tava enchendo meu saco E vamos lá, né? Eu quero mostrar um pouquinho desse game pra vocês, pelo menos, né? E vamos lá Ah, agora sim, né? Acho que eu tô no roadmap Pô, eu tô clicando onde o jogo fala pra eu clicar, né? Então vamos lá Acho que eu devo chegar em algum lugar É isso aí, vamos lá Beleza, cara, pode ser isso aí mesmo Eu acho que é um MMO, né? Eu já falei isso? Eu acho que é um MMO Bom, vamos ver aqui, cara O que que tá rolando aqui, cara? Eu não sei o que tá rolando aqui Eu não sei Eu realmente não sei o que tá rolando Tá, eu tô clicando aqui, tô pegando alguns amigos aqui, né? Ui Bom, vamos lá Cara, eu não tenho a menor noção do que eu tô fazendo Mas eu espero que esteja fazendo isso certo Eu espero que vocês gostem também dessa série de jogos Porque vai ser legal São jogos novos, né? Jogos diferentes Que provavelmente ninguém vai trazer Porque ele tá em japonês, obviamente Ninguém é imbecil o suficiente pra fazer isso Ah, vamos lá Batalha Vamos lá, bem da hora, né? Eu posso controlar? Não, não posso, né? Tá, ele tá dando tutorial aqui Cara, não adianta você dar tutorial japonês Mas tudo bem Pô, o jeito de batalha parece ser bem interessante, hein? Pô, legal Vamos atacar ele aqui, então Like a boss Beleza Cara, eu tô atacando aqui, hein? O jeito de batalha aqui parece ser bem da hora mesmo Não deu pra entender muito bem Mas ele parece ser bem legal Acho legal ver essas coisas diferentes aqui pra Pra dispositivos móveis, né? Acho bem interessante Bom, vamos lá de novo, né? Vamos lá Vamos atacar aqui O jogo tá dando tutorial ainda Agora eu posso usar minha magia de fogo Exatamente Eu tô tentando atacar, né, Jogos Se você me deixar Vamos automar outra magia aqui Beleza Usei uma de gelo, né? O que parece Vamos dar uma de eletricidade aqui Maravilha E vamos dar uma de planta aqui Pra eu me curar, né? Grande porcaria Bom, matei mais um imbecil Vamos lá atacar aquele imbecil lá Bom, tô tocando na tela E consequentemente o game me leva até o inimigo, né? Então é bem interessante a forma de batalha Achei bem interessante de verdade mesmo Muito bom Bom, maravilha, né? Conseguimos aqui matar o nosso inimigo E tem mais uma batalha É o que parece O que o jogo está nos dizendo Vamos lá Mais uma batalha aqui Tranquilo, né? Já usei todas as minhas magias Agora eu tô sem nada, né? Parabéns, seu imbecil Vamos atacar esse aqui, então Tá bom, cara Vou trocar ali Seja o que você quiser Bom, vamos trocar Ah, beleza, né? Não tenho a mínima noção do que isso quis dizer Vamos atacar esse maluco aqui Esperar carregar Ataca Vamos dar uma magia de fogo ali nele Vamos Toma aí, seu babaco otário Trouxa Beleza Vamos lá Mais um pouquinho A gente consegue Matar o inimigo Sem maiores problemas Acho que a gente até Ah não, tem mais um ali Bom, toma Pô, maravilha, né? Conseguimos Cara, bem confuso, mas Bem legal o jogo Graficamente tá muito bonito Minha voz tá meio bosta, tá? Eu peço perdão a vocês Eu tô com um pouquinho de dor de garganta ainda Faz um mês, cara Faz um mês que eu tô doente Meu Deus Meu chusas Bom, beleza, né? Completamos a quest Não sei, estamos no level 2 Que maravilha, cara Nossos atributos subiram Level up Cara, que beleza Bom, é isso aí, né? Vamos apertar aqui mais algumas coisas Tá tranquilo Maravilha Bom, ganhei alguma coisa aqui, né? Deve ser bom E beleza Vamos Vou clicar aqui, cara Vou clicar aqui também Não se preocupa Beleza Bom, saímos das batalhas, né? Agora vamos ver o que nos resta Eu vou dar um skip Não tem sentido Eu ver os diálogos do jogo Realmente não tem sentido nenhum A não ser você Quem tem na japonês Você me perdoa Eu tô pulando os diálogos Mas eu acho que não vai ser o caso, né? Eu acho que não vai ser o caso Cara, esse jogo Tem uma quantidade de loading Sem noção Bom, estamos de volta Aqui na escola, né? Que maravilha, né? Slice of life Total Total, meu povo Bom, vamos ver o que temos aqui Provavelmente algumas quests, né? O jogo é meio lagado Bom, vamos lá De novo Acho que eu vou fazer mais uma aqui Vamos fazer mais uma Pra encerrar com Chave de ouro Eu não sei o que tá acontecendo, né? Mas tudo bem Virei Virei a tela de ponta cabeça aqui Me perdoe Já vai voltar Vocês não vão nem perceber, né? Cara, eu não sei o que tá acontecendo Mas eu vou pular Então skip Vambora Vambora, pof Vambora, pof Mais um loading, né? Só pra Só pra não perder o costume Bom, maravilha, né? Vai ter mais um loading agora, né? Quer ver? Ah Maravilha Mas ele não é o loading, né? É o Now Connecting Pô, estamos de volta No nosso quarto O cara tá meio desanimado Cara, esse é o Personagem do Lightning Returns Não só do Lightning Returns Mas do Final Fantasy XIII O cupô Bom, beleza Deixa eu pegar esses dois itens aqui E, cara Vamos dar uma explorada Dos menus aqui, então, né? Já que eu não achei batalha Temos alguns itens aqui Ah, interessante, né? Eu posso comprar alguma coisa Isso aqui tá de graça, cara? É mesmo? Porque isso aqui tá de graça? É mesmo? Porque isso aqui tá de graça? Bom, deixa eu voltar aqui, né? Dane-se É, mais um Connecting, né? Não, agora era um loading Bom Acho que não temos mais Puta, eu entrei no mesmo lugar, né? Cara, meu Deus do céu Mas é o NPC É o NPC Pessoal, acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou parar esse vídeo por aqui, tá certo? Só pra vocês conhecerem um pouquinho Do Final Fantasy Agito E é impossível Você não querer falar agito, cara É muito sem noção Mas, enfim, meu povo É isso Se vocês curtiram Esse tipo de vídeo Deixa aí nos comentários Eu posso continuar com essa série Claro Eu vou trazer mais algum outro GRPD aqui pro canal Nossa senhora, hein? Que pronúncia mais bonita Que pronúncia mais bonita Então é isso aí, meu povo Eu queria agradecer a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Se vocês puderem deixar um gostei Ajuda demais Na avaliação e divulgação Desse mesmo humilde vídeo E é isso aí Nos vemos na próxima E é isso aí